Fala trailerados, tudo bom com vocês? Há pouco tempo estivemos em... Abrólios! E Abrólios é um arquipélago, um parque nacional formado por cinco ilhas. Vamos ver se a gente lembra. Santa Bárbara, Siriba, Sueste, Redonda e Guarita. Dessas ilhas todas, você só pode desembarcar em Santa Bárbara e na Siriba. Santa Bárbara é onde fica a guarnição da Marinha e o... a central lá, onde fica o pessoal também do ICM e na Siriba fica os... Se o tempo estiver bom, né? Não é sempre que dá pra... Se o tempo estiver bom, você pode desembarcar de um lado ou de outro, dependendo de onde vier, de onde vier as ondas mas é claro, se o tempo estiver muito ruim você não desembarca. E na Siriba, que é um pouco mais afastada, fica união dos autobás, também dá pra fazer visita, mas também vai depender do tempo porque o desembarque é mais complicado e lá é um local... Pedra, né? Bastante pedra. É muito delicado, enfim. Então é sempre que dá pra ir lá. A gente já esteve lá, então... Quatro vezes. Quatro vezes. Sendo duas com o nosso próprio veleiro, né? Com o nosso próprio veleiro. Uma vez a gente foi de carona num catamarã e depois pegamos uma carona pra Santo André pra sair de lá. Foi a... Os mochileiros do mar. Mas foi bom, vai. Foi bom, foi bom. E essa última vez a gente esteve aí com o pessoal do Clube Irmão da Estrada fizemos a expedição, levamos a galera pra passear e pra conhecer lá. Pra mergulhar, né? Pra mergulhar. Nossa, tudo é bom, né? Então é isso. Então eu convidando você a vir conosco e conhecer aí a nossa viagem pra Abrolhos. Vamos? Vambora. Amanhece em Caravelas. Estamos saindo, não são nem seis horas ainda. Daqui a pouquinho. Vamos embora pra Abrolhos. Vamos? Vamos ver baleia. Bora. Aqui a dupla do café da manhã formada pela... É, Viviane e a minha filha Gisele. Gisele e Viviane. Só que vai a minha filha só. Só cuidando aqui. Só tô aqui dando uma... Uma força. Já foi pra lá? Várias vezes. É? É, várias. Agora passou pra filha. Isso. Agora não chacoalha mais. Agora é a filha que tem que picar, né? Já tem muita baleia? Já. É. E elas tão de boa aí, ó. Agora, né? Aqui tá bom. Aqui tá bom. Vamos lá. 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 Muito bom dia. Trailerados, estamos aqui na Abrolhos Embarcações, dormimos, visitamos Abrolhos ontem, ficamos aqui, estamos recolhendo as coisas para sair, vamos para Prado, fica a 50 quilômetros daqui, e hoje amanhã foi meio nublado, ontem o reflexo foi uma frente friazinha entrando, o mar estava um pouco batido, mas nem choveu, está só nublado por enquanto pelo menos, a previsão não é de chuva, é um pouquinho só de pingo-pingo, estamos aqui nas ruas de caravelas, movimentadas ruas de caravelas. E logo, logo estaremos em Prado, o povo já está recolhendo tudo aí, daqui a pouco a gente suspende, bora! A Diana já recolheu aqui, fechou o slide, está dando os últimos retoques, bom dia Diana! Bom dia! Bom dia Trailerados! Bom dia Trailerados! Está comendo amor? Estou comendo banana! Está comendo banana amor? Você já não tinha tomado café da manhã? É reforço! É reforço? Entendi! Roubada do barco? Você roubou banana do catamarã? Não, eu paguei! Pagou! Tá! Você é minha mulher! Bora! E aí? Tchau! 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 Tchau!